Vamos falar de crimes contra a vida aqui na região. Um homem de 31 anos foi assassinado na manhã desta terça-feira na cidade de Caratinga. Trata-se de Juarez da Cruz Ramos Júnior. A ação criminosa foi registrada no bairro Anápolis. Policiais militares iniciaram os procedimentos de registro da ocorrência e agora estão buscando, então, determinar a motivação e a autoria deste homicídio, né? Segundo a Polícia Militar, Juarez possuía antecedentes criminais e já havia cumprido pena anteriormente, né? O Corpo de Juarez da Cruz Ramos Júnior foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Caratinga, onde certamente se submete aos exames periciais mais detalhados que podem contribuir para o andamento das investigações, né? A gente sempre fala respeitosamente aqui, né? Porque a polícia passa a informação, a vítima possuía passagens, né? Às vezes o familiar fica lá entristecido com a gente, a gente está retratando o que está no boletim de ocorrência, né? Porque o fato da pessoa ter episódios passados pode ser que ela mudou de vida, pode ser que não. Então a polícia pega esses episódios passados aí, chamados de passagens pretéritas, e a partir disso vai seguindo a investigação, né? Por isso que a gente menciona aqui, não é antipatia e muito menos a gente tentando aqui achincalhar, né? A vítima que já perdeu a própria vida, né? Que é o bem mais precioso que ela tinha. É, paz em Caratinga, gente. Paz em Caratinga. Meu Deus do céu.